Vamos isso, só tá começando, quero já agradecer meu cumpade, meu amigo Neguinho Som, DJ Jefferson, Padre Dinho Andrade, Diego Andrade, e a gente veio aqui pro Pagio pra beber cana, certo? Isso aqui é a coisa mais gostosa que você pode fazer na vida. Vamos lá, ao vivo, gravando aí DJ Jefferson, Simone! Alô, dono do bar, puxe uma mora, e hoje fome brinhará, desce mais uma serena, hoje não tem saideira, Pagio é o que manda, se vá! Alô, dono do bar, puxe uma mora, mas não me responde. Se quer machucar, machucar, mas depois facilita, desse jeito você quer Pagio, vou acabar com a minha vida, se vá! Alô, dono do bar, puxe uma mora, e hoje fome brinhará, desce mais uma serena, Hoje não tem saideira, tô no Pagio é um pote, um amê! Alô, dono do bar, puxe uma mora, e hoje fome brinhará, desce mais uma serena, Chegada! Se quer machucar, machuca, mas depois só se minta Nesse jeito você quer acabar com a minha vida Papai, papai falou pra mim cantar assim Ela, ela Diz Seja beijo como o sol O abraço quente pra geu é o meu sol Leva que não falta sem você O que que os fatos deram Quando eu te encontrar, depois eu sei forró pra vocês Mas é a vida toda pra te amar Mas onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor No cajão, meu, se arar o que eu sou Tudo que você sentar me ver Paredinha, som Andrade é você O cara do paredão que bota pra vencer Nosso chameco é bom demais A dor da mão que a gente faz Com você é especial Nossa vida é o carnaval Com você DJ Javro gravando Nosso chameco é bom demais A dor da mão que a gente faz Com você é especial Nossa vida é o carnaval Com você é especial E você é especial E a dor da mão que a gente faz Seu chameco é bom demais Deixa os dentes como o sol Teu abraço que eu chego ao meu sol DJ Diego Andrade Que quero Quando eu te encontrar Eu quero Mas a vida toda pra te amar Mas onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sentar me ver Também sinta amor no mundo você E o resto A G.U. vai dizer Nosso chameco Gostosa Linda, maravilhosa É uma da alusão também Pra meu patrão, meu amigo Muqueca Barraca do chá também Também sinta amor no mundo você E o resto Só pra fazer Parou, parou, parou Por quê? E agora vem ele Rapaz Vocês aqui no Ceará gostam disso também, é? Meu Deus do céu Música 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 Uma flor da noite É uma boate Aqui na zona azul Música A dor do amor É um outro amor Que a gente cura Segurar a dor Desse mal de amor Música Fala, amor Música E quando a noite Vai se agonizar O clarão da aurora Música Os integrantes A vida notou Se foram a dormir Música E a dama da noite Estava com medo Também foi simbora Simbora Que fala é Música Deixar as suas mãos Música Música Saí de que jeito Silenciei o rumo Para onde for Devagar menos Lembro que estou Música Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite A boate azul Música Nós cantamos samba Agora cantamos Seressa Enrolou Foi tudo aqui Música É essa mesmo Meu querido Mesmo amigos Estava gostado Mas saiu né Música E quando a noite Se agonizar Serão da aurora Música Os integrantes Da vida noturna Foram dormir Música Música E a dama da noite Estava com medo Também foi embora Música Deixaram suas mãos Sozinho de novo Tive que sair Música Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde for Se volto Pernambuco Ou no Pajéu Eu tô Tenho a boate Aqui na zona sul Alçou Meu papai Pra cá Filho Eu bebi demais E não consigo Me promere Qual quero Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite A boate azul Amigos de barro Música Eu te falei Não compliques minha vida Eu te falei Que você não tinha chances Mas você é teimosa E não desiste Segue meus passos Não quer me deixar em paz Mais uma vez Represcar tua memória Nossos momentos Eu não quero nem lembrar Queira ou não queira Será sempre ex-amor Não complique meu coração Não te quer Para mim Será sempre ex-mulher Ex-mulher Tenta esquecer Quem te esqueceu Siga teu caminho Eu sigo o meu Vossas palavras Me faz voltar atrás Ex-mulher Tenta esquecer Quem te esqueceu Siga teu caminho Eu sigo o meu Outras palavras Não me faz voltar atrás Amigo Gil Quero agradecer Minha patroa Chaguinha Nelda Minha Mônica Amor da Loviu Essa porra Vou fazer agora Se bora Música 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 Encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O dia vem, cai a noite, o dia vem Mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas com meu amor Feito o ego, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que este amor Ou minha paixão Sou teu Ou mais que eu queira desfraçar como estou O meu coração Te nega a aceitar O que é essa, rapaz? Faz o tempo eu não esqueço de te amar Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro lá no Pernambuco Se você me deixa Vamos comigo pro Pernambuco? Vamos, Galega Vamos pro Pernambuco? É, segura! No começo era a paixão O que a gente fez Vai, vai, diz, diz Vem, vem Mas o brilho desse olhar Me empreendeu de vez O amor chega, entra, faz o nada Revolução Revolução Jeová lhe dá um Jardim Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Vou apertar Vou apertar Mas não vou acender agora Segura aí Vou apertar Mas não vou acender agora Ah, se segura Ah, se segura, Gil Pra fazer a cabeça Tenha hora Diga aí Ah, se segura Pra fazer a cabeça Tenha hora É que você não tá vendo Que a boca tá sentindo e puxa Toda senhora Toda senhora A fim Me entrega Os irmãos Quando a leite O grão Me lembra O couro Como e colora É por isso Que eu vou apertar Mas não vou acender agora Ah, se segura Malando Pra fazer a cabeça Tenha hora Ah, se segura Malando Pra fazer a cabeça Tenha hora Olha que eu me invento É que eu era Filhinho de papai Só chegava na balada Bonito pra caralho Rola que só Se não graça Tudo do Paraguai Eu tava um ano e rico E agora é na praia Ela não quer saber Se o meu carro é importado Se o outro lugar Tá me vendendo Um filhinho Ela não quer saber Se eu tô me endinheirado E eu tô pensando Que a segunda Tá me embriagado E por lugar Eu sou maluco, Daniel Nunca vi você fugir De uma mulher Já vou pegar dois Igual você Nunca vi você Fugir de uma mulher Roda aí Tu acha E jeito Agatona Ai meu Deus Vai gostosa Senta, senta, senta Senta Senta, senta Senta porra Ai meu Deus Senta, 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 senta Senta pro Havaia Senta, senta, senta Senta pro Havaia Senta, senta, senta Levanta, paredinha Andrade E aí, Jefferson? Neguinho, o som Para com isso, manhã Neguinho, o som DJ Jefferson e paredinha Não, não é paredinha mais nada É paredão Andrade Ai, amor, por que tu gosta Do negócio pequeno? Ai, meu Deus! Pois a linda Formosa Camada Deixa eu bater na sua cara E chama de safada Vem, vem E fazer amor E fazer amor Pois a linda Formosa Vem pra cá DJ Jefferson Chama ela, vai DJ Jefferson faz amor É a paredinha Sim, amor Bonita e charmosa Catinha bem gosta Samara Não, nego Um beijo ardente Olhar de serpente Samara Não vai me trair não, amor Essa caneta entrega aqui É da manhã lá Ô, Samara Ô, Samara Vem, vem Porque você me trai DJ Jefferson Sim, amor Sim, amor, papai Paredinha Andrade Ô, Samara Ô, Samara Pajéu é o que liga, mano Porque você me trai Porque você me trai Voltei à minha terra Voltei, voltei Legal? Legal? Ela te sinta que tá Quitou que tô Ela te sinta que tá Quer fazer meu amor Vem pra cá que eu quero Menina, tem amor Vem, vem O quê? O quê? O quê? O quê? Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Simbora, simbora Pajéu tá chegando Tá chegando Eu gosto é de mamar Nos feitos da cabritinha Eu gosto é de mamar Nos feitos da cabritinha Eu gosto é de mamar Nos feitos da cabritinha Mamou a hora que eu quero Porque essa cabrita é minha Eu gosto, eu gosto Simbora, pajéu tá chegando Mas começou de novo Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Daniel Ramos Agora tá pegando até as novinhas Arrebentou É, arrebentou Bora, mô, bora Vou ou não Quero não Posso não Por quê? Por quê? Olha que eu vivi até que eu era Filhinho de papai Só chegava na balada Bonito pra caralho Rolex, só os braços É tudo do Paraguai Eu tava voando e rico E a galera cai Ela não quer saber Se o meu carro é importado Se o meu carro tá me vendendo Um filhado Ela não quer saber Se eu tô me endinheirado E eu tô pensando Que a segunda Tomei meia gado E pro mulher Eu sou maluco, Daniel Nunca vi você fugir De uma mulher Cabo pegador Igual você Nunca vi você Fugir de uma mulher Olha aí Tu acha E jeito Agatona Ai meu Deus Vai gostosa Vixe, vixe Ó, ó, ó Ó, ó Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta pro rapaz Senta, senta, senta Senta pro rapaz Senta, senta, senta Senta pro rapaz Ai meu Deus Senta, senta, senta Senta pro rapaz Senta, senta, senta Senta pro rapaz Senta, senta, senta Levante a paredinha Andrade Vixe aí, Jefferson Neguinho som DJ Jefferson Padre de Andrade Diego Andrade E a gente É de ser só o seu homem Que não sei nada Que não sei nada Como é que eu vou guardar Todo esse amor Eu tô na minha E fala Como é que eu vou pegar Na tua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim Da tua boca E não poder Deixar Mas o dia você me chama Pra conversar embaixo de uma E contar Aí Se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Se for só de estar Esquita Vai Toda vez que você me disser Vou te responder Obrigado Obrigado Volta aí Tirião Falta um negócio de Néu Néu na caralho Quer casar comigo, quer? Não? Aí, amor O que é que diz isso aí? Vai, porra Vai, pique, pique Vai, vai Vai, cheiro Diretamente do bala Minha amiga, chaguinha Vai É que você só Seu amigo e você só Filho e você Como é que eu vou guardar Tudo isso aí? Eu tenho aqui Quem é que fala Como é que eu vou pegar Na tua mão E não poder E levar na minha cama Ficar tão perto assim Da tua boca E não poder Deixar Mas o dia você me chama Vai conversar embaixo de uma É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Qual é o dia a glória Tamo junto Gerson Vai, vai Cada vez que você me disser Oi Vou te responder Só Oi No meu peito I love you, baby Cada vez que você me disser Oi Vou te responder Volta aí Diz Meu peito I love you Daniel Ramos Porra, copia isso Liberal FM É o que marca 99,5 Vai Patrão, neto Vai, vai Tá gravando ao vivo Ao vivo, ao vivo, ao vivo Vai Paraná Já chupou chibiu Chupei Gostou do chibiu Gostei Já chupou chibiu Chupei Gostou Chupou Gostou Gostei Já chupou chibiu Chupou Gostou 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 Já chupou 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 Gostou Gostou É uma bala É uma bala Quem trocou Não vai Te ser É saborosa Na boca faz Derreter É uma bala É uma bala Quem trocou Não vai Te ser É saborosa Na boca faz Derreter Te amo Demais Te amo Demais Te amo Bicho Bicho Balneário Da mídia Não é isso? Dudu da mídia É isso? Quer casar comigo? Estão pedindo Samara Já já Samara chega Ela já saiu Do hotel Ela não larga Ela não larga Eu não largo Nunca Ela não larga Eu E eu não Largo Gostosa Quando eu chegar em casa Vou fazer Amor com ela Quando eu chegar em casa A rocha da meu Vou fazer Amor com ela Ela não Larga Eu Eu não Largo Ela não Larga Eu Mulher E eu não Largo Ela Quando eu parar O show Dormir na casa Dela Quando eu parar O show Vai Gostosa Na boca De minha mulher E se eu não Rolo Na Na boca De minha mulher A love E se eu não Rolo Hoje vai rolar Uma briga Quando eu chegar em casa Hoje vai rolar Uma briga Quando eu chegar em casa Depois a briga Chega o bebê Dela Chama o Ana De vezinho Ela vem Me abraçar Quebrou o palo Eu tomo uma cachaça Sim, ó Arrocha, papai É o menininho De mamãe, é É É Vai, não Vai, não Ai, meu Deus Mocaca No sucesso De uma menina Quase novo Mesmo dia Quando eu me lembro Chega no dia Um avião acesa Guarda-roupa Chancarada Volta aí Tá me chumando Um gole de cerveja Uma viola na padeira E uma rede Convida na balançada Um cantinho da cama Um rádio meio romu Cheiro de amor E perfume Pelo ar gostosa No mais No meu sapato Pijão No sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha Bela cela Ao lado do meu Velha fonte Caçador Intentação DJ Jéss Gravando ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Vai No mais No meu sapato Pijão No sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha Bela cela Ao lado do meu Velha fonte Caçador De tentação Minha morena Minha morena Minha loura Minha morena Minha loura Minha morena Minha loura É uma expectação, né mano? Um teu, um todo teu Minha, minha querida Eu, eu, no Pajéu Quero te dar todo o meu amor Vai gostosa! Toda minha vida Eu, te procurei Nanananananana Eu, eu, sou feliz, Mônica Quero casar contigo Com a Mônica que é tudo que eu sonhei Gostosa Oh, eu te amo Oh, eu, eu, te amo Oh, eu, meu sangue ferve por você Eu nunca vi raço de cobre nem corno de lupição Escorreu, bicho pega, fica muqueca com Vai, muqueca! Vai! Eu nunca vi raço de cobre nem corno de lupição Escorreu, bicho pega, fica muqueca com Eu sou, eu sou ela Eu nunca vi Nunca vi cobra fazer rastro Tá começando a festa, não esquecendo Meu DJ, Jefferson, um dos melhores em termos de festa É ele gravando ao vivo aí, Franco dos Secrados Mais uma vez no Pajéu Bebim, bebim, bebim Tomando água Tomando água Só Bebim, bebim, bebim No Ceará nós vamos até assim Bebim, bebim, bebim Mando no água e dançando porrazinho Bebim, bebim, bebim Mando no água e dançando porrazinho Vai Bota Mexe Mexe Vai Vai Ai, meu amor Encoste na parede pra você não me roubar Pra todo mundo me dançando na frente do bar Encoste na parede pra você não me roubar Pra todo mundo me dançando na frente do bar É uma bagunçando andando Ainda levantando É uma bagunçando andando Ainda levantando É uma bagunçando andando Ainda levantando Ai, meu Deus Bebim, bebim, bebim Tomando água Tomando água Só Bebim, bebim, bebim Ele manda um abraço à minha vereadora Atlete, Fortaleza Marcando presença em um bolso E bora Bebim, bebim, bebim Bebim, bebim Bebim, bebim Quatro, três anos, né? Obrigado Bebim, bebim Boa